Oi, aqui é a Tamir dos Resenha dos Sonhos e a gente vai falar sobre Spider Bones. Spider Bones é o lançamento de 2014 da editora Fundamento da autora Cat Rakes. E este é a série de livros que deu origem à série de TV Bones, que todo mundo conhece, com a doutora Temperance Brennan, com o seu agente, interpretado pelo eterno Angel David Boreanaz. Eu adoro a série e eu fiquei sabendo muito recentemente que ela veio de uma série de livros. A Cat Rakes é uma antropóloga florence e uma fonte inesgotável de inspiração. Ela coordena também o seriado Bones, ela faz parte da construção dos episódios, o que é muito bacana. Existe uma série enorme desses livros, esse não é o primeiro, mas como eles têm histórias diferentes, assim como a série e cada episódio têm uma história diferente, eles podem ser lidos sem ligação. É óbvio que se você começar do começo, você pega o background da personagem de forma mais concreta. Se você já começa por um livro do meio, você já pega a coisa mais construída, mas ele te dá todo o background. A primeira coisa que me chamou atenção aqui foi que existe uma grande diferença entre a Temperance Brennan do livro e a Temperance Brennan da TV. O local onde ela tá é diferente, ela não trabalha no Jeffersonian, ela tem uma filha, ela já foi casada. Ela não tem aquela personalidade tão seca e tão direta quanto a protagonista da série de TV. Então foi quase como ver uma Temperance Brennan paralela nesse livro. Gente, é exatamente um episódio da série transcrito aqui. Tem bastante coisa, tem bastante reviravolta e bastante mudança no que a gente tá pensando da trama. Ela trabalha no departamento de, vou colar agora, Ciências Judiciais e Medicina Legal de Montreal, no Canadá. E é achado em Quebec um corpo. E esse corpo é identificado como um cara que teoricamente foi um militar que morreu em 68. Só que o cara morreu alguns dias antes, então ele não morreu em 68. E esse cara é tipo um herói da guerra, ele morreu em combate, então a família dele e toda a sua história militar começa a ficar balançada. Porque como assim o filho dele foi encontrado morto agora, se ele morreu em 68? E aí vai começar uma investigação pra descobrir se esse cara é realmente esse soldado. Quem é que tá enterrado no túmulo desse soldado e como foi que essa confusão aconteceu. Ela vai passar pelo Canadá, onde ela tá, pelos Estados Unidos, na Carolina do Norte, que é onde tá enterrado esse corpo, porque obviamente ela vai ter que exumar, e também vai ir pro Havaí, que é onde vai se passar a maior parte dessa história. Que é onde fica um complexo militar que era responsável por essas identificações que guarda todos esses arquivos. E lá ela vai acabar se envolvendo com uma situação local. Já que uma médica florence de lá vai acabar pedindo ajuda dela pra examinar alguns ossos, alguns pedaços de pessoas que foram encontradas no mar. E ela tá achando que é um ataque de tubarão. Mas pode ser que tenha alguma coisa a mais. Eu adoro essas séries de investigação, eu assisto Bones, eu assisto Criminal Minds, eu assisti 14, 15 temporadas de CSI, então eu gosto muito. E ver isso num livro é muito bacana, porque você fica instigado a ler. Por mais que eu achei que eu não fosse gostar tanto desse livro, porque já não faz mais o estilo de leitura que eu gosto de ler, desse tipo mais investigativo e tal. Foi muito bacana e foi muito dinâmico ler essa história. Porque quando eu achava que eu tinha desvendado, aparecia uma coisa que mudava tudo. E no final é um desfecho completamente diferente de tudo que a gente pode ter pensado no começo do livro. Que remete bem aos episódios de TV, que às vezes a gente acha que tem todas as cartas na mesa e acaba se mostrando uma coisa completamente diferente no final. Eu gostei da leitura. Eu acho que pra você gostar desse livro, você tem que gostar dessa coisa de investigação mesmo, de ir descobrindo as coisas aos poucos, do quebra-cabeça. Pra mim, que sou uma fã da série, foi muito legal ter conhecido essa outra Temperance Brandon aqui. Que é completamente diferente da Temperance Brandon que a gente tem na série. A gente vai ficar sabendo o background da história dela, a gente vai ficar sabendo, aos poucos, como é a relação dela com o parceiro dela, que é o policial. Como é a relação dela com a filha, como é a relação dela com as outras pessoas, com o ex-marido, enfim. Talvez o livro poderia ter sido um pouco menor se não tivesse tanta exploração disso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que como é um livro no meio, mas que pode ser livro separado, isso serve também pra contextualizar o leitor, de não ficar perdido e de entender o contexto total da personagem. Gente, dentro do livro tem umas areinhas, assim, como tem aqui na capa. E eu sou extremamente aracnofóbica, tanto que eu queria muito ler aquele livro, A Colônia, que saiu. Mas eu já fico nervosa sobre ela, pra aquela capa. Então eu li o livro, assim, ó. Pra não ficar encostando nessas aranhas aqui, mesmo que elas sejam ilustrações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha pra me ajudar na divulgação. Me conta aqui embaixo se você é um fã de Bond, se você assiste a série, ou se você acompanha algumas dessas séries investigativas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!